Fala pessoal, PG aqui pra vocês, super novidade que chegou aqui no Espaço Pesca, na loja feita de pescador pra pescador Vara que eu trouxe especificamente, claro que não é especifico, mas eu trouxe pensando em você pescadora Olha só pessoal, dá uma olhada aqui, vamos aqui pra bancada Olha pessoal, dá uma olhada aqui, varinha da Sight, a Sept e esse aqui eu trouxe especifico aí para as pescadoras Olha só que legal, até a capinha já vem brindando aí a presença feminina na pescaria Essa vara eu gostei demais pessoal, porque ela tem ação muito legal, ação perfeita aí pra pincho Ação perfeita, ela tem 5.6 pés de comprimento, é um tamanho legal, olha só o modelo da vara Ela é pink com rosa, você pega aqui a parte de linha dela, é um rosa mais claro, com rosa pink um pouco mais escuro Os passadores são pretos, aqui você tem a mesca do EVA com preto É uma vara de carbono IM7, tá pessoal, vara bem bacana, tá muito legal Rio City dela inclusive é bipartido aqui, é uma vara bem levinha, legal pra caramba Gostei demais, especifica aí pra você mulher, pescadora, né, que é um ramo que tá crescendo muito As mulheres estão invadindo aí as praias de pesca, eu gostei demais essa vara, então eu trouxe aí pra vocês Ela tem 5.6 pés, 6.14 libras, tá pessoal, é bem legal, as características delas eu tô passando aqui do lado pra você direitinho Lembrando que eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo mesmo, só você clicar, você vai lá conhecer, ver mais coisa Olha que vara legal, pessoal, dá uma olhada, trouxe aí específica aí, comemoração mesmo pra você, específica pra você, pescadora Espero que você goste, site, concept, específica aí, eu gostei demais, em homenagem aí às mulheres pescadoras Espero que vocês tenham gostado, link dessa vara eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, não perde Clique, vai conhecer o restante da vara, vê valor, se você quiser adquirir, pode adquirir, é uma vara boa, muito bacana, leve E eu achei bonita demais da conta Clicando no link você consegue ver a vara e consegue até adquirir, caso tenha interesse Pessoal, valeu, obrigado aí, um grande abraço pra todos vocês, deixa o like pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito Fui, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON